Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo, hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com um novo evento, o evento das luzes cósmicas Mano, todo vídeo é um novo evento e esse mano, caraca, olha cada cobra madeirona, hein? Caraca, tem a cobra lobo espacial, a cobra avião espacial, a cobra gato espacial e a cobra baleia espacial, cara Tem um monte de cobra madeirona, então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar, luzes cósmicas, viajante, foi lá! Começando mais um evento aqui no Snake.io Mano, a primeira cobra que eu liberei é a cobra lobo espacial O evento é de coisas espaciais, então toda cobra vai ser relacionada ao espaço E mano, o meu objetivo, caraca, ele li no primeiro lugar O meu objetivo vai ser chegar em primeiro lugar super rapidão Porque eu preciso conhecer um novo ceifador, cara Todo evento eles lançam um novo ceifador E mano, esse ceifador tá cada dia mais difícil e mais bonitão Lugar que eu tô, segundo lugar, passei, primeiro lugar, antes de enfrentar, antes de chegar ao ceifador Primeiro objetivo completo Logo logo tá aparecendo um novo ceifador e mano, eu quero eliminar ele muito rápido Vamos tentar eliminar o ceifador o mais rápido possível Elimina essa daqui, boa demais, elimina essa daqui também E vamos crescer também o mais rápido possível E eliminar o máximo de ceifadores E eu consigo, cara Geralmente eu não consigo passar nem do quarto ceifador Porque os caras são muito difíceis Aparece o ceifador e vira uma super correria Olha lá O ceifador vai ser uma super baleia espacial, cara Só que ele só tem dois de vida Então, eu venho aqui, dou um tiro nele, volto e pego toda a massa Do meu ceifador baleia espacial Seguinte Enquanto o ceifador não volta, eu preciso aproveitar e pegar muita massa, cara E quando ele tá aqui, é uma baita de uma correria Calma aí, pegou aqui Já vem eliminar a cobrinha preguiça Pega toda a massa dela Elimina essa daqui, boa demais Mano, e o legal de eventos é que vai liberando cada dia mais novas skins maneironas Então o jogo vai ficando lotado de skins diferentes, hein Mas essa minha do lobo espacial é uma das mais massas Elimina essa daqui, boa demais E o próximo ceifador vai vir com quatro vidas, cara E depois com seis E ele vai voltando sempre com seis vidas Só que cada hora mais difícil Parece que não, mas ele vai ficando muito difícil, cara Ó, cadê? Cadê o cometa da invisibilidade? Vai fora Vai fora Cometa da invisibilidade, você não suma, cara Pega aqui, boa demais Agora já tá quase na hora de vir o super ceifador Enquanto isso, a gente vai crescendo e ficando gigantesco Pega aqui, boa demais Oito segundos pra chegar O ceifador E provavelmente ele vai tá com quatro vidas E lá vem ele Nossa, ele tá por aqui Nossa, a skin dele é muito parecida com a minha Lascou Nossa, olha a velocidade dele, velho Hum, quase que ele me pegou Nossa, tá muito difícil, cara O cara que eu confundo o corpo dele comeu Lascou Se eu não pegar a invisibilidade O cara já vai me matar Peguei, dei sorte É, ó Ele tá com cinco vidas Que que é isso? Por isso que eu falo Tá cada dia mais difícil O cara já veio O segundo ceifador Já veio com cinco vidas, cara Eu não tô apodendo com esse jogo não, cara Tá cada dia mais difícil Mano do céu Aqui, pegou a invisibilidade Agora eu venho aqui E tiro a terceira vida Do ceifador Baleia assassina Calma Pegou aqui Rapidão Voltou Tirei a quarta vida Agora só falta a última vida Mas mano Hum Aqui Se eu pegar Eu consigo eliminar Então ceifador Com Mano, de duas Foi pra cinco vidas Que estranho Ceifador Bestão Eliminado Com sucesso E eu já tô com quase Cinco mil pontos E sessenta e uma Cobras eliminadas Se eu eliminar Setenta e cinco cobras Eu recebo uma nova skin Que massa, cara Eu não tava vendo isso Então daqui Sete cobrinhas Eliminadas Eu recebo Outra skin Então vai ser fácil, né? Eliminei uma Falta seis Eliminei já Resbloquei Já que estranho Bugou Eu nem cheguei a setenta e cinco Chegou a sessenta e cinco Mas vamos lá Vamos tentar O objetivo vai ser Eliminar o máximo De ceifadores possíveis Como? Ah não, mano Eu não vi Eu achei que era eu Reanima Mano, morri De besta De verdade Agora eu morri de besta Agora eu tenho que saber Se vai vir o novo cefador Com seis, sete vidas Ou vai vir o de dois Eu acho que vai vir o de sete, né? Eu não perdi Vamos ver Logo, logo Tá vindo o cefador Aí a gente vê Quantas vidas E a dificuldade Que ele vai ser Boa Mano, eu queria chegar A dez mil pontos logo, cara Lembrando que o recorde O meu recorde desse jogo É trinta mil pontos Cara, pensa num recorde Difícil de conseguir Pensa num recorde Super difícil de conseguir 15 segundos Pra vir O super cefador Baleia assassina E bora ver Com quantas vidas Esse cara vai aparecer Pode vir que eu tô preparado, cara Quantas vidas? Nem aparece Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vidas Seis vidas, cara Cara, a coisa mais difícil do mundo É enfrentar esse cara Com seis vidas Mas ele vai ser derrotado Eu tô conseguindo Isso super rápido Tô achando um monte De poção da invisibilidade Aqui, ó Toda hora, cara Mano, tô tendo muita sorte, hein É só não vacilar e morrer, ó Tá parecendo um monte De cometa da invisibilidade Última vida Mano, recorde Eu nunca eliminei Um cefador de seis vidas Tão rápido Caramba, caramba, velho Caraca, o corpo dele sumiu No meio do meu, cara Olha o meu tamanho nesse mapa Tô muito gigante Vou chegar a 10 mil pontos Então, o terceiro cefador Já foi eliminado O primeiro tem duas vidas O segundo tinha cinco vidas E o terceiro agora Vem com seis vidas Com quantas vidas Será que vai vir o quarto cefador? Eu falo que vai vir com seis também O máximo é seis vidas, né? Sempre foi Só se eles mudaram Mano, só sei que eu tô muito grande, cara Cheguei a 10 mil pontos Dominando o mapa todo E as minhoquinhas pequenininhas Não conseguem Elas nascem no meu meio ali Não conseguem nem sair, cara Elas não conseguem sair Quarto cefador Cadê você, cara? Tô te esperando aqui 11.300 pontos 14 segundos Lá vem o quarto cefador Soco Não, o que que é isso Apareceu na minha frente, cara? Reanima Dei sorte Consegui reanimar novamente Caramba Perdi a chance de eliminar ele Ele vai voltar Ao segundo lugar E aí, segundo lugar? Sua skin noob, cara? Esse cara tem uma das skins Mais noob Estava em segundo lugar? Caramba, cara Não tive a chance De enfrentar o quarto cefador Só que provavelmente Quando eu tiver lá Pelos 15.000 pontos O cara vai vir Ah, já tá vindo O cara já tá vindo Quero ver ele me eliminar agora Lascou, velho A skin dele é muito parecida com a minha Nossa, cara Cadê a invisibilidade? Ó, 6 vidas Achei 1, 2, 3, 4, 5 6 vidas Quarto cefador Sendo enfrentado agora Mano, lascou Fica muito confuso, velho Fica muito confuso, cara As skins são muito parecidas Nossa, velho Socorro Se a invisibilidade não aparecer Achei Meu Deus Que sorte 2 vidas Ai, aparece logo 2 vidas Não, o cara pegou Era a minha chance Lascou Ai, vai ser eliminado Quarto cefador Eliminando Caraca, velho Será que eu vou conseguir chegar no quinto cefador? Cara, o quinto cefador É muito difícil, velho 15.600 pontos Galera, seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Cobra-lobo espacial Cobra-lobo espacial É a nossa palavra secreta Comente a palavra secreta Deixa uma pergunta Faça algum comentário Que o Abu te responde E já aproveita que você está lá embaixo E se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Para perder nenhum vídeo que eu postar Cara, todo vídeo que eu postar Você vai receber Vai ser o primeiro a assistir Rumo aos 20 mil pontos E ao quinto cefador Quase morri Quase morri de novo Pegou, boa Vem logo, quinto cefador Vem logo que eu estou sentindo Que está ficando apertado para mim Cara, eu acho que se eu eliminar o quinto cefador Vai ser meu recorde Eu não lembro de eliminar cinco cefadores Talvez eu tenha eliminado cinco Mas mais que isso Lá vem o quinto cefador Hum, lascou, velho Mano, presta muita atenção Muita atenção Muita atenção Aqui pegou, boa Já vão direto já Dar o tiro dele Boa Agora apareceu aqui para cima Hum Mano Não, velho Não tem como Seguinte, cara Não vou reanimar Porque eu consegui chegar no quinto cefador Só que eu não eliminei ele, cara Não dá É muito difícil Ó, bora ver Olha a skin que eu desbloqueei Caraca, mano Que skin massa Olha essa minhoca, cara Vamos ver ela Olha que massa, mano Liberei a super skin da nave espacial Nossa, achei mais massa que a outra, hein Que skin massa pra caramba Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Me manda no Instagram que eu respondo todo mundo Muito obrigado, cheiren Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau.